Gente, nem sei se vocês estão me vendo direito, vou tentar botar a luz aqui Nossa, agora certeza vocês estão me vendo Ainda não é tarde, ainda é cedo, ainda são 10h35 E a noite vai ser longa, porque o que eu tenho de vídeo pra editar e a internet daqui é devagar Não é que a internet é devagar, é porque acho que tem muita gente usando, é muito grande aqui, tem muita gente usando E também essas coisas de carregar vídeo não é coisa fácil Então a internet acaba ficando muito lenta, assim, pro que eu preciso Mas aí eu vou editando e vou lançando devagar e vou deixando o vídeo caindo a noite inteira Minha pior dificuldade até agora tá sendo pegar os vídeos do celular da minha mãe Porque os vídeos dela salvaram todos no memória interna do celular Normalmente ela manda pro YouTube, eu pego baixo normal Só que aqui tá tão devagar que eu tô tendo que pegar direto do seu celular pro computador E por cabo ele não aparece Se tivesse no cartão de memória, ela só tira o cartão de memória e feia e tudo bem Como tá na memória do celular, tô tentando passar da memória pro cartão pra depois colocar aqui Então tá um pouquinho demorado Enquanto isso eu vou pegando os vídeos que eu já tenho aqui Que alguns eu gravei com essa câmera aqui Da minha mãe, alguns eu gravei com meu celular Então eu vou pegando tudo quanto é vídeo, vou jogando no computador Enquanto o celular tá aqui, ó Nem sinal de vida que tá dando Esse aqui é o da minha mãe, ó Ela teve que dormir e largar o celular aqui pra poder editar o vídeo Pra amanhã ter vídeo direitinho da minha mãe pra vocês Tá? Então qualquer novidade eu volto pra vocês E vai ser uma noite, uh, animada Oi gente, de novo Meu Deus, gente Vocês não sabem a luta que foi pra eu conseguir passar esses vídeos pro meu computador Mas consegui, o vídeo da mãe demorou tanto Que eu acabei começando a editar meu vídeo primeiro Tô quase terminando Tô na última parte Tô esperando abrir a última parte pra eu editar Ih, hoje é noite de madrugada Madrugada é nossa Vocês ainda vão ver minha rotina da madrugada Mas eu não costumo dormir cedo E vocês vão ver algumas coisas que eu quero fazer na madrugada Olha A baguncinha que tá na cama, olha Não tem ali aquele escritóriozinho ali pra trabalhar Mas tá de noite, tá frio Ai, vou ficar trabalhando aqui na caminha hoje Eu não tenho mania de trabalhar na cama, né? Lá em casa tem escritório mesmo E eu prefiro trabalhar lá mesmo Porque, né? Eu liguei pras meninas As meninas Rebeca e Manuela Mandaram depois áudio pra mim Vocês viram? Eu mostrei no vídeo da mamãe Cadê meu celular? Amanhã eu vou ver se eu faço uma videochamada com elas Porque hoje eu não cheguei muito cedo Cheguei era que horas, gente? No hotel, sete horas Acho que era sete horas quando eu cheguei aqui Então, hoje eu não fiz vídeochamada com as meninas Mas amanhã eu quero fazer E olha o áudio que elas mandaram A tia Vera delas que finge que elas mandaram Olha, peraí, deixa eu mostrar pra vocês Essa é a Rebeca Mãe, tudo bem? E a Manu? Peraí, fala, tudo bem, fala Mamãe, tudo bem? Oh, meu Deus Ela falhou Fala, que a mamãe tá tudo bem Fala Pessoal, acabei de editar o primeiro de quatro vídeos que eu tenho pra editar Dois meus, dois da minha mãe Então hoje tem o meu que eu consegui mais rápido abrir E o próximo agora ele tá salvando Eu tenho que esperar ele acabar de salvar Que esse programa que eu uso até salva rápido Só que enquanto isso, como eu disse pra vocês Eu não vou dormir tão cedo Ainda são 11h56 Já são 11h56 Uma hora eu vou Então ainda são meia-noite Eu vou tentar usar aquela maquininha de café expressa Pra fazer um café pra me dar uma acordada Já que eu vou ter que dormir lá pra umas três da manhã E também quero mostrar pra vocês o que a Nestlé me mandou Então vamos ver A máquina Ai, gente, toda vez que eu levanto Eu não sei Eu já torci quando eu trabalhava lá em Cabo Frio Eu torci o pé Eu torci o tornozelo Eu tive que fazer fisioterapia e tudo E desde então Acho que mais dos últimos dois anos Toda vez que eu fico deitada Durmo assim, durmo Aí acordo de manhã Meu tornozelo dói muito assim Igual oi Então eu fico muito tempo sentada Meu tornozelo dói muito Tem que ver o que é Gente, eu vou ligar essa lâmpada aqui Ah, pensei que ela virava É, pra mostrar aqui vai servir Porque aqui não tem muitas lâmpadas assim Claras mesmo, sabe? Posso trazer pra cá Gente, o que é isso aqui? Bagunça no chão não, né? Por favor, gente Tem criança aqui não Eu mesmo brigo comigo, gente Outra coisa Se eu tiver com a linha enrolada Vocês já estão acostumados, né? Ó, liguei essa luminária aqui Essa é forte Que aí Gente, minha mochila tá aqui Porque essa mochila aqui Que eu tô usando pra levar todos os eletrônicos Como eu tô usando, olha Milhares de cabos Ó, várias coisas Então essa mochila precisa estar perto de mim Gente, não questiona minha organização Porque a organização no caos Gente, primeiro eu vou tentar fazer essa maquininha funcionar Eu já vi que tem três tipinhos de café aqui Tem o verdinho Que eu tô lendo ali Ou é fortício, lungo Ou é capricho Esse é capricho Esse aqui é Ristreto Pra mim não diz nada E esse aqui é Cosi Eu não sei qual que é mais forte Esse aqui, preto Com certeza deve ser mais forte Será que o verde É tipo um chá Ó, aqui tem as instruções Pressione o botão On Será que tem que botar água aqui não? Olha como eu adivinhei Que tem que abrir aqui Ah, tem um negócio ali Tem um negócio já aqui dentro Um negócio verde Tá, mas eu vou seguir as instruções Gente, muita paciência comigo Pressione o botão Ah, tá Ah, tá Vou ligar na tomada primeiro, né Senão não tem como funcionar Tá Pressione o botão On ou Start Quando todos os botões estiverem iluminados A máquina estará pronta para o uso Não tô vendo nenhum botão iluminado E também não tô vendo nenhum botão escrito On Vamos ver se é atrás Ah, gente, que bonitinho Deixa eu tirar essas crinhas daqui Antes que quebra Eu sou um pouquinho atrapalhada Porém, eu sou cuidadosa, gente Eu sou atrapalhada Mas tipo, minhas coisas não costumam estragar Sabe? Quando dá defeito é pra dar mesmo Nunca se empurra de mazelo Ou sei lá Olha que bonitinho que tem aqui Descei esse botão aqui Pronto Ela tá piscando Tá aceso os botões Ah, entendi Pressione o botão On É porque eu se fui burra Não prestei atenção no ponto No ponto final Eu falei Pressione o botão On Quando todos os botões da máquina estiverem acesos Não, é Pressione o botão On Quando todos os botões da máquina estiverem acesos Ela está pronta para o uso Será que é? Tem que estar aceso sem piscar? De repente ela está esquentando Sei lá Enche o reservatório com água filtrada Bem, eu vou pegar esse reservatório aqui Ah, que legal E vou botar um pouquinho da minha aguinha Que eu ganhei de cortesia Ó, água filtrada Que lindinho Olha essa xícara, gente Eu vou tomar na xícara Vou fazer pouquinho Que eu quero tomar uma xícara só Não sei se eu vou gostar Abra a mandíbula Levantando a alavanca Deve ser isso aqui Tá Insira uma cápsula Mas tem uma aqui Como é que eu tiro Como é que tira, gente? Ai Será que ela é para cair lá embaixo mesmo? Ah, é para cair aqui na cestinha Olha Não sei nem se essa aqui está Olha que legal que fica Hum, já vi que essa verde é café mesmo Não é chá, não Cheirinho bom Ó, fica furadinho assim Cheirinho muito bom esse verdinho Amanhã eu vou ver se eu faço Hoje eu vou fazer verdinho Amanhã eu vou ver se eu faço O douradinho Porque o preço está achando Que é café forte Acho que não vai dar muito certo Então eu vou botar essa cápsula aqui Está prendendo agora, gente Só vi isso na televisão Ixi, eu dei no topo direto Pronto, só joguei Aí agora feche a mandíbula Pressionando a alavanca para baixo Até que ela trave Pronto Coloca uma xícara na bandeja E pressione o botão da xicrinha Pressione esse botão novamente Quando a quantidade de café desejado Estiver servida Ah, entendi, gente Eu vou botar uma xicrinha aqui Peguei essa xicrinha bonitinha Acho que é aqui que sai, né Deixa eu botar aqui E aqui eu acho que é uma xícara pequena E aqui uma grande Então eu vou botar uma pequena Quando tiver bom de café Eu aperto de novo Isso aqui dá não saber fazer as coisas É, sempre tem uma primeira vez Sempre a gente tem que aprender, né Estou aqui tentando Ó, gente Vou desistir Consegui não Consegui não Consegui direitinho as instruções Tem aqui as instruções Ó Deve estar com defeito Segui as instruções direitinho Não funcionou Vou deixar tudinho do jeito que eu achei E vou mostrar a vocês O que eu ganhei da Nestlé Vamos ver Ah, gente Eu ia sentar aqui, né Peraí que eu vou sentar aqui, gente Peraí que eu vou sentar aqui Que eu acho que vai ser melhor Eu vou mostrar aqui, tá Tchau 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 Tchau